Me ligar com os maus, com oi, minha filha, tudo na vida dela Correjando o que eu sou minha tela, me tomem pra tudo na minha rapela Fala, Massimo, Chão! Joga, Massimo! Tome, caixão, pra tudo na minha filha, Chão! E aí, ô, 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 ô Quem sabe que tá, Chão? Eu já deixei tudo pra tirar, você me fez pra minha vida, mas não lhe dá E toda vez que eu lembro de você, outro corre na vida, me lhe dá Quem sabe que tá, Chão? Em brigado, desiludiu, o som no calor, ouviu A chuva aí, ô, Calvi, Calvi, Chão! Quanto vai que a saudade, vejo as bênçãos Fica só do teu lar, só mais a proteção do teu lar Então, me tomam pra minha rapela Bom, tá, Lelinha, tô bloqueado de tudo na vida dela Correjando a conversão de tela Então, me tomam pra minha rapela Vamos lá, calviz e vai!